Esse aqui é o penteado que nós vamos aprender daqui a pouquinho Não se esqueça gente de dar o meu like, compartilhar o vídeo Quem tá chegando agora inscreva-se no canal E também as pesquisas lá na área da comunidade Participe! E não sai daí não, que eu volto já já Transcrição e Legendas Pedro Negri Todos os cachos são voltados pra trás As laterais, de baixo pra cima, de frente pra trás Agora eu vou soltar cada cachinho usando uma pomada modeladora Ou finalizadora, como você quiser chamar Eu solto o cachinho fazendo um movimento de fitagem Quanto mais largo o cacho, mais difícil dele parar por bastante tempo Então você pode soltar em mais partes E aí 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 Com esse cabelo agora todinho cacheado Nós vamos puxar aqui Nós vamos puxar aqui a parte da frente Assim penteando com os dedos Só a parte aqui do topo mesmo Essa parte aqui de baixo não Que eu vou usar pra fazer a trança Grampinho Prendeu Você pode soltar aqui ou não Prender tudo Peguei uma mecha Vou dividir em quatro Fazer uma trança de quatro pontas Já tem no canal aí trança de quatro mechas, viu? Vem, 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 vem Tchau, tchau Eu levo essa trança até a altura do grampo Vou prender bem presinha E fazer a mesma coisa aqui do outro lado Tchau Na hora de prender o outro lado Você levanta aquela trancinha primeira Prende essa aqui por baixo Ó, prende por baixo dela Gente, se vocês vissem minha pose aqui, vocês iam rir Prendeu aqui, ó, por baixo Aí o grampinho fica escondidinho E agora a gente solta as mechas pra terminar de cobrir os grampinhos Agora nós vamos repartir Aqui tá o centro atrás Então nós vamos repartir com a mão Esse cabelo no meio E vamos colocar um enchimento Esse enchimento eu fiz Eu mesma fiz Com enchimento de boneca E prendi esse enchimento na redinha Sabe aquelas redinhas de cabelo? Coloquei dentro Dá pra fazer o enchimento redondo Comprido Do jeito que você quiser E também, gente Aproveitando Eu tô mostrando pra vocês Lá na área de comunidade É uma área nova Que tem aqui no canal Que o YouTube disponibilizou Pra gente Que eu tô colocando Um vídeo Sobre enchimento Um vídeo curtinho Lá de enchimento Como você fazer um enchimento Assim, comprido Com o coque rosca Com o enchimento de coque rosca Que você tem Se você, na hora Não tem esse enchimento Você pode pegar Esse cabelo do meio Esse cabelo central Que a gente jogou aqui pros lados E fazer uma trança E essa trança Servir de Enchimento De suporte aí pra você Agora que a gente já Grudou o enchimento aqui Eu vou trazendo as mechas E cobrindo esse enchimento E formando os desenhos Então Tudo que eu fizer Daqui pra cá Eu também faço De lá pra cá Aqui também Também vale Usar esse passador Onde eu posso trazer As mechas Umas por dentro Das outras As mechas As mechas As mechas Se inscreva no canal 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 Um beijo meninas Um beijo também Para a Bárbara Rodrigues E a filha Isabel Elas são de Manaus Um beijo meninas E um beijo para a Aninha Figueiredo A Aninha é de Palestina em Alagoas Gente, gente, um beijo meninas Gente, o meu muito obrigada, não esqueçam de compartilhar os vídeos, de deixar o meu like aqui embaixo Um super beijo para vocês e até a próxima!